Eu queria perguntar ainda também, Mário, com relação a essa questão aí da guerra. A gente já tem aí uma expectativa aí de inflação global, já tinha por causa da pandemia, agora tem essa questão da guerra que está prejudicando todo mundo, que vai prejudicar ainda mais. E a gente tem aí o varejo que está sofrendo muito já, desde esse retorno aí da... Quando a gente está pensando em tentar resolver essa questão da pandemia, a gente vê as empresas aí tentando se recuperar, mas a gente tem aí mais expectativa de inflação aí com essa questão da guerra. Como é que fica a situação do setor varejista? A gente parece que eles sofrem cada vez mais e não conseguem uma recuperação. A gente vê aqui no Brasil o Magazine Luiza sofrendo aí para conseguir se recuperar. A gente vê os players internacionais como Mercado Livre, Amazon, além das varejistas chinesas, Shopee, Alibaba, que acabam competindo com essas varejistas brasileiras, como no caso da Magalu. Como é que fica essa situação? Bom, você tem aí um momento bastante complicado para as varejistas. Você tem, primeiro, a questão da inflação. A inflação será duradoura. Infelizmente, hoje eu não vejo um cenário, mesmo que a guerra acabe amanhã, até as coisas se normalizarem. Nós ainda estávamos tentando ver a normalização de toda aquela disrupção de cadeias logísticas durante a pandemia, quando as coisas pareciam um pouquinho melhores, você teve essa pancada da guerra, que tem reflexos. O petróleo, os efeitos de um petróleo alto se espraiam por toda a economia, porque toda a cadeia logística é dada por eles, toda a parte de resinas plásticas é dada pelo petróleo, e hoje no mundo você não vive sem plástico, de embalagem, o componente que faz aqui o computador. Você tem impacto nos fertilizantes, porque ureia depende de petróleo. Você tem uma série de impactos. Para piorar esse negócio, você ainda tem a inflação agrícola, porque a Ucrânia e a Rússia são exportadoras de trigo e estamos em uma zona de conflito. Então você tem todo um problema de inflação duradoura. Isso aí impacta as varejistas no aumento dos preços, dos custos delas, porque elas têm custo logístico, elas têm que fazer o produto chegar hoje até a casa do consumidor, e o consumidor pressionado pela inflação reduzindo suas compras. Então é um cenário bastante complicado para as varejistas. Isso está se refletindo nos resultados delas. Você vê aí o quarto trimestre de 2021, tanto a Via Varejo quanto a Magalu com números muito ruins. O lucro, a Magalu caiu aí de uma margem líquida em 2020 da ordem de 1,3 para 0,3, sendo que o último trimestre, quarto trimestre de 2021, que é o momento em que as empresas de varejo mais lucram, compra de Natal. A empresa teve um prejuízo líquido. Você tem aí uma série de questões que você pode falar, operacionais. Tem boas notícias vindo da Magalu, tem boas notícias vindo de lá, eles vêm aumentando a base lá do marketplace deles, mas no fim das contas o resultado está negativo. E você tem... Eu acho difícil você justificar, quando saiu o relatório da Magalu, uma relação de preço-lucro da ordem de 54 vezes. Você vê, a gente estava falando aqui da B3, com margem de 50, o pessoal, mas será que 18 vezes, 26 vezes de preço-lucro é uma boa para essa empresa? Agora, como é que eu vou justificar uma empresa que deu prejuízo, que terminou o ano de 2020, praticamente no 0 a 0, com uma margem líquida de 0,3, ela custa 54 vezes o preço-lucro. Eu não consigo justificar um negócio desses. E o mercado vem batendo nela sem dó nem piedade. A empresa caiu aí desde o pico dela, foi em 2020, deixa eu ver até exatamente aqui, mas foi uma queda aí de 80% no valor de mercado da empresa. Você pega aqui de julho de 2021 até agora, foi 75% de perda de valor de mercado. é uma pancada muito grande. Por quê? Porque ela não está conseguindo entregar, por uma série de razões, por razões de pessoal pressionado. Outra, inflação subindo, o Banco Central vai combater a inflação com juros, só que nós estamos com a população endividada, eu acho que são 65 milhões de brasileiros, quase a população economicamente ativa, boa parte dela, mais da metade, endividada. Então esse pessoal perde sua possibilidade de consumir, isso se reflete no varejo. Ele não vai trocar de geladeira, aquela televisão para a Copa de 2022, ele vai dar uma adiada, vamos ver se... Com receio, né? Ele fica com receio, o emprego está mais precário, você tem uma série de questões aí de empregabilidade, porque a pandemia matou muita empresa, matou muito emprego no Brasil. Então quem está empregado e pode, puxa, deixa eu ficar quieto aqui, deixa eu me acalmar aqui, eu vou repensar essa compra, isso vai se refletindo nos resultados das varejistas. via varejo mais ou menos na mesma linha aí, americanas, não está sendo um bom momento para o varejo. E aí E aí E aí E aí E aí